Música Olha isso, já tinham visto, gente, plantas assim? Sabe que entre tantas coisas lindas, maravilhosas, tecnológicas que existem aqui na Casa Cor, esse trabalho me chamou muita atenção, então fiz questão de convidar a autora deles para bater um papo com a gente. Oi, Aline. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo ótimo. E aqui em cima a gente tem jardim suspenso de coquedama. Coquedama, é isso mesmo. O que é o coquedama? É uma técnica oriental, uma planta ornamental, ela é coberta com uma bola de solo e envolta pelo musgo. Como que você aprendeu a fazer isso? Teve alguém que te ensinou, você já tinha visto isso em algum lugar e daí chamou a atenção? Eu já tinha visto isso em alguns lugares e eu sempre fui apaixonada por planta e eu mesma comecei fazendo e fui adaptando. A planta que é colocada nessa bola de solo com o musgo, ela já é desenvolvida, mas ela se desenvolve com o tempo também. Dá para fazer de frutífera, folhagens, suculentas e o cuidado depende de cada planta. Umas precisam de mais luminosidade, outras não. A gente vê que ela está aqui suspensa, né? Como que a gente faz a rega nela, no caso? Você retira ela desse cabo, pega um recipiente com água, submerge a bola e deixa por 10 segundos. Como que é o seu trabalho dentro do seu ateliê? Algo que você fica ali envolvida nesse trabalho durante muito tempo? Fico e eu gosto muito, eu me perco ali no tempo, sabe? Essa é uma pata de elefante, asplênio. Ali é um tomilho. Ah, então que legal, gente. Você pode acabar fazendo... É para salvar quem mora em apartamento. É uma horta, exatamente, que não tem muito espaço. Para o consumidor, chega mais ou menos a que valor? Tudo depende do tamanho da coquedama e da planta... Que você quer colocar lá. Exatamente. Varia em torno de 50 a 250 reais, até uma coquedama grande. Grande, que daí já vai para cima de 100. E tem as gigantes também, né? Ui? Sério? Tem. O seu ateliê fica em Jundiaí. Isso. Mas a gente vai mostrar aí na tela como vocês fazem para encontrar a Aline e entrar em contato com esse trabalho lindo dela. Muito obrigado. Obrigada. Parabéns. Obrigadão. Obrigada. 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 Obrigada.